Pode usar moranga, pode usar qualquer uma delas. Pode sim. Essa daqui, ó, eu vou fazer de uma forma simples. Ela tá cortadinha. Você pode tirar essas sementinhas antes ou depois, enfim. A gente vai ensinar o truque de você preparar no micro-ondas, ó. Mas aqui você consegue raspar com a colher, cuidado pra não raspar demais. E isso daqui você pode usar depois dessas sementinhas, ó. Você pode usar pra outras receitas. Se ficar um pouquinho, depois que ela sai do micro-ondas, é mais prático. Nossos avós faziam esse tipo de receita no forno, com abóbora no forno, certo, Rê? Certo. Que até vale se você for assar alguma outra coisa, que você já aproveita o forno. Mas se for só pra isso, acho que o micro-ondas é mais prático, né? É mais prático, porém, não vá fazendo. Caso você tenha uma série de abóboras pra fazer, espera um pouco. Faz no micro-ondas, espera, deixa ele acalmar, alguns minutos ele esfriar, aí faz de novo. Se você fizer pra muita gente, seu micro-ondas pode estourar. Exato. Aqui, você não precisa... Você pegou aí? Peguei. Você não precisa... Tá firme em tudo? Tá. Você não precisa colocar água. Nossa avó, que eu sempre brinco isso, quando eu ia fazer a receita da abóbora, colocava um pouco de água nela. Exato. Que era pra ela não secar no forno. Quem quiser fazer assim, pode... Mas mesmo no micro-ondas, aí já não precisa? Não, no micro-ondas não precisa. Ah, entendi. Só se for fazer no forno. É, porque ela ficava bastante tempo, então pra não ficar seca, dependendo do tipo de abóbora, as mais úmidas não tem a necessidade. As mais secas, sim. E aí você deixa desse jeitinho. Aberta, vai mais rápido também. É uma coisa que eu reparei fazendo, fazendo, fazendo. Aí pra ter essa partezinha, você faz assim, ó. E põe a parte. Exato. Porque toda essa abóbora a gente come também. Lincoln, do Rio de Janeiro, tá perguntando se não precisa untar ou besuntar a abóbora com azeite. Não precisa. Essa daqui, ela tem bastante água nela, então você pode fazer assim, não tem problema. E daí quando você for cortar ou pegar, ela ali no centro dela, ela vai estar sem sal. Então a dica é você jogar um temperinho por cima ou fazer um molhinho à parte pra finalizar pra quem for comer essa carne da abóbora mais grossa, que não tem como ela pegar tanto sal. Deixa aquele molhinho na mesa pra ir colocando. Isso é uma boa, né? Você tá falando a parte de dentro, né? De dentro, exato. Mas fazendo um caldo bem saboroso, fica tudo legal. A Bete de Santa Catarina disse que perdeu o tempo da abóbora no micro-ondas. Já que você tá nesse esquema de liga e desliga o micro-ondas, se expliquem aí pra ela quanto tempo. É, vai depender do tamanho da abóbora e de quanto ela tá mais madura ou menos. Porque... Você aperta a parte de cima da carne e se ela estiver macia, dá pra sentir muito fácil. É a melhor forma. É a melhor forma. É bem no tato mesmo. Aí aqui, ó, podemos colocar o tomate. Então, tomatinho. Então foi uma cebola, dois dentinhos de alho, um tomate. Aí a gente tem um quilo aqui de camarão limpo já. Pode ser o camarão que você tiver, menorzinho, enfim. Exato. Quem não tiver o camarão, esse mesmo prato dá pra fazer com frango, pedacinho de frango. É, justamente a pergunta que tá surgindo aqui, se pode fazer esse de outras formas. A pergunta é da Luísa Ventura. Você pode fazer com carne ou frango? Pode fazer com carne, aí escolha uma carne. Se ela tiver, por exemplo, vai fazer contra filé, tem um pouquinho de gordura, tira a gordura. Faz como se fosse um estrogonofe, os pedacinhos pequenininhos, tal, que dá pra carinha também não ficar muito dura. Deixa pouco tempo. Ela no preparo. E o frango também eu faria do mesmo jeito. Combina demais. Eu já vou colocar tudo aqui. Ah, vamos. Pode ser, né? Pode. Ó, aqui a gente tem a mandioca já cozida e espremida. Quem quiser fazer também, ah, eu não quero fazer com mandioca, quero fazer com batata. Dá certo também. Só tem o batata, mandioquinha, uma delícia. Ou a própria abóbora, fazer o creme de abóbora. Nossa, fica incrível também. Você pode fazer tirando parte do creme. Aliás, se você quiser, por exemplo, pegar ela, fazer daquele jeito que a gente fez ali, colocar no forno e depois, no micro-ondas, né? Sim, ou no forno. Tirar a parte interna dela, parte dela. Fazer desse jeito que a gente tá fazendo aqui e depois voltar, eu acho que fica muito bom também. Sim. Aí aqui, podemos colocar meia xícara, mais ou menos, ó, de leite de coco. Então aqui fica bem saborosa essa parte aqui. Cuidado pra não exagerar em outros temperos, enfim, e ficar realmente muito forte. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma receita que é muito legal de galinhada. Então, hoje tem. Obrigado, Rê. Teve o filé asbalgaranha. Tá tendo o bobó e vai ter a galinhada. Aqui, se quiser fazer só de legumes, lembrei de uma coisa, eu fiz outro dia, sem camarão, sem carne seca, enfim, você pode fazer com legumes dentro da abóbora. Fica muito bom. Ah, legal. Aí você pode escolher, né? Eu tava lembrando daquele cogumelo que você fez aqui ontem do... é, fora do vídeo, né? O Eto tava também cozinha fora do vídeo, com o caramelo. Com o caramelo, verdade. Porque se você puxa o cogumelo no caramelo, fica uma delícia, pra quem não come, tá vendo? A gente tirou, né? Aí pra mim, você eviscerou o camarão. Exato. Alguns já vem limpinho, outros não, se não vier, esse daqui tá limpo assim, dessa forma. Com uma faquinha e um palito, você faz isso muito facilmente. Legal. Aqui, dendê, uma colher de sopa de dendê, cuidado pra não exagerar, pra não ficar muito forte. E aqui, salsa, ó. Você pode colocar salsa e dendê, que fica uma delícia. Mais ou menos umas quatro colheres de sopa de salsa. O dendê misturado aqui, ó. Ó, até de coentro, né, Edu, pra quem gostar também. Coentro. Vai bem, né? É. O coentro fica muito bom. Fica muito bom mesmo. Ou coentro ou dendê. Desculpa, meninos. Vai lá. O Fláson pergunta se pode fazer com peixe. Eu já vi muito com peixe na Semana Santa, fazendo abóbora. Pode fazer, fica muito bom. Aí, você usa um peixe mais consistente, pra ele não ficar todo... Se bem que tem gente que gosta, como a carne desfiada... Exato, né? Desfiadinha no frango. No frango não, no peixe. No frango, pode ser. Ou um peixe também, não tem problema nenhum. Se você quiser fazer assim, fica à vontade, vai ficar gostoso do mesmo jeito. Legal. E assim, o que eu faria? Sempre o molho com o pequeno e o grande pra decorar. Ou, por exemplo, a mesma coisa do estrogonofe, a carne pequena, você vai colocar pedação de carne no estrogonofe, né? Sim, sim. E aqui... Posso dar pra roupa, pra ver se tá... Pode, pode. É lógico, é lógico, é pra roupa dar. Dá uma olhada. Dá uma olhada, ó. Pode estar elástico. Olha lá. Vê se ele tá elástico. Que vida, gente. Que vida, que vida. Lembra?